A importância da preservação dos recursos energéticos no Brasil A preservação dos recursos energéticos é um tema de extrema importância para o Brasil, que é um grande produtor e consumidor de energia. O país possui uma matriz energética diversificada, com fontes renováveis e não renováveis, mas a dependência de fontes fósseis como o petróleo e o gás natural ainda é grande. A preservação dos recursos energéticos é fundamental para garantir a segurança energética do país, ou seja, garantir o suprimento de energia necessário para a população e para a economia. Além disso, a preservação dos recursos energéticos é importante para garantir a sustentabilidade ambiental, já que a exploração e o uso de fontes de energia podem causar impactos negativos ao meio ambiente, como a emissão de gases de efeito estufa e a contaminação do solo e da água. No Brasil, as fontes de energia renováveis mais importantes são a hidrelétrica, a biomassa e a eólica. A preservação dessas fontes é fundamental para garantir a segurança energética do país e reduzir os impactos ambientais da produção de energia. Além disso, a preservação dos recursos energéticos também pode ser estimulada através de políticas públicas que incentivem o uso de fontes renováveis e a eficiência energética, como a implementação de programas de geração distribuída, incentivos fiscais para a instalação de sistemas de energia solar em residências e empresas, e a promoção de campanhas de conscientização sobre o uso consciente de energia. Em resumo, a preservação dos recursos energéticos é fundamental para garantir a segurança energética e a sustentabilidade ambiental do país. É importante que o governo e a sociedade em geral estejam cada vez mais conscientes da importância da preservação dos recursos energéticos e adotem práticas e políticas que incentivem o uso de fontes renováveis e a eficiência energética.